ele tem o desafio de depenar de gaviões, ele fica nessa montanha aqui e ele percebeu que estava aqui, levantou o voo, mas é até melhor que você consegue depenar ele aqui né, sem problema, não precisar subir lá para pegá-lo desafio concluído, a localização fica aqui em Twin State Pass, Valentine é o posto de viagem mais próximo deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal, isso ajuda muito no trabalho da gente, valeu e aí